Fala aí pessoal, o canal Chakra Justo, mais um vídeo pra você aqui no nosso canal Novamente aqui atendendo a pedidos dos amigos inscritos Pessoal me perguntando se pode retirar os pintinhos aí da galinha Quando eles nascem E com quantos dias que pode estar retirando os pintinhos Então eu vou passar a informação pra você aí da forma que eu tenho o costume de fazer Você pode estar retirando sim da galinha, não tem problema nenhum E geralmente eu deixo os pintinhos um dia na galinha Porque em um dia a galinha ainda não sai do ninho com os pintinhos Eu gosto de deixar um dia pra eles dar uma firmada aí na perna, né? Ficar mais espertinhos E também pra eles acabarem de secar Porque eles nascem do ovo tudo molhado E é bom que eles ficam mais espertos e fica mais enxuto Então passando a informação pra você aqui no canal Chakra Justo Atendendo a pedidos Se pode estar retirando os pintinhos da galinha, pode sim E deixe um dia aí pelo menos pra eles ficarem mais espertos Na criadeira eles desenvolvem mais rápido E evita pegar vários tipos de doenças Porque você colocando aí, deixando a galinha sair com eles Pode ter algum predador, algum bicho, principalmente gavião Pode ser que o bicho pegue eles E você vai começar a perder os seus pintinhos Porque nem todos salvam E também se chover eles vão pegar chuva, vão pisar no chão molhado Pode ter algum vento frio, eles vão adoecer E pode estar pegando principalmente a doença coriza infecciosa Que tem uma alta taxa de mortalidade Então na criadeira você tem um resultado melhor E tem um controle mais fácil Por isso que eu gosto sempre de estar passando aí Diretamente pra criadeira A partir de um dia que eles nascem na galinha Mais fácil aí pra gente estar cuidando Hoje então mostrando pra você aqui esses pintinhos Da raça Sebrite Tem um prato e tem um dourado Sebrite prata, Sebrite dourado Estão com três dias E já estão aí, bem espertinhos Daqui uma semana eu vou estar passando aí pra uma criadeira Com fundo de grade Pra eles não terem contato com as fezes Mas provisoriamente eu deixo aqui na serragem Pra eles ficarem mais aquecidos Então se você gostou do vídeo Deixe um like, se inscreva aí no canal Pra você receber os próximos vídeos Compartilhe também nas redes sociais Pra você dar aquela força bem bacana aí no nosso canal Obrigado pela atenção, um abraço Até o próximo vídeo, valeu!